Hoje é dia de resenha, vamos falar de careca com barba. Quer saber a minha opinião? Vem comigo, roda a vinheta! Fala, loucos por barba! Tudo bem com vocês? Edson Barbarroca falando aqui com vocês. Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal de barba. E aí galera, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Galera, hoje a resenha é careca com barba. É uma empresa que tem uma proposta muito legal de cuidar da sua barba, mas trazer também uma praticidade, uma facilidade no dia a dia usando os produtos deles. Então é uma oportunidade muito legal hoje de você conhecer essa empresa, de conhecer os produtos e saber também se a qualidade é boa e vai cuidar bastante da sua barba. Se você ficou interessado, então puxa uma cadeira ou senta no sofá e vem comigo para a resenha. Mas antes de começar essa resenha, eu preciso te perguntar. Já se inscreveu no canal? Ainda não! É muito fácil, rápido e prático. Desce um pouco o vídeo, clica no se inscrever, aproveita e clica no sininho para receber notificações de novos vídeos. Então quando sair uma nova resenha, você já vai ficar sabendo em primeira mão porque o YouTube vai te notificar. Ou não, né? Então se inscreve para você não perder o conteúdo. Beleza? Galera, antes de começar a resenha, eu preciso te dar um recadinho. Se você tem alguma dúvida de como eu faço as minhas resenhas, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo onde eu explico tudo. Como que eu faço minhas resenhas, a quantidade de dias que eu uso os produtos e como que eu fecho aqui a minha nota. Então se você ficar interessado logo depois de assistir esse vídeo, dá uma olhada lá porque eu te garanto que nas próximas resenhas você vai ter uma experiência ainda melhor. Beleza? Agora sim, bora para a resenha! Galera, a empresa Careca com Barba é uma empresa de Minas Gerais. Já vou mandar aí um forte abraço aí para a galera de Minas aí que eu sei que tem muito barbuda aí em Minas que me assiste. Então um forte abraço a todos vocês aí de Minas. Então, a Careca com Barba é uma empresa que está com uma proposta diferente de trazer praticidade, facilidade e qualidade no seu dia a dia quando você cuidar da sua barba. Então é muito interessante essa proposta. Antes de entrar nos pontos da resenha, eu preciso agradecer ao Leandro que foi o meu contato aí com a empresa. Um cara super gente boa, um cara que me deu maior atenção, tirou todas as minhas dúvidas e me enviou o kit. Então, muito obrigado ao Leandro e muito obrigado à empresa Careca com Barba que disponibilizou os produtos para poder fazer a resenha. Então, um forte abraço a toda a galera aí da Careca com Barba. Beleza? Agora sim, bora para a resenha! E lá vamos nós! Galera, o primeiro ponto que nós vamos analisar é o site e as redes sociais da empresa. Exatamente! É o cartão digital da empresa. É onde você tem o primeiro contato com os produtos. É onde você pode tirar as suas dúvidas. É onde você pode navegar e conhecer ainda mais os produtos da empresa. Então, eu acho muito importante a gente dar uma boa olhada aí no site. Então, para te ajudar, eu vou deixar aí na tela o site. Como vocês podem ver, é um site simples e direto. Já vai ao ponto. Já mostra os produtos da empresa. É muito fácil de acessar. Clicou em qualquer produto? Já abre a página. Você pode tirar as suas dúvidas sobre o produto. Também tem outros derivados aí para você cuidar da sua barba. Como a chapinha de barba. Como o pente de madeira. E outros acessórios que você pode encontrar no site. As redes sociais estão funcionando tudo certinho. Clicou, já vai direto. É muito legal e é muito interessante. Mas, infelizmente, eu encontrei alguns pontos negativos que eu vou compartilhar com vocês. O primeiro é que eu não encontrei a composição dos produtos. Você tem aí uma breve descrição, mas você não tem a composição. O segundo ponto que eu achei negativo é que eu não encontrei muita coisa sobre a empresa. Como o ano que foi criada a empresa. Então, eu achei que ficou meio deficiente nessa parte. Mas, no geral, o site é bem bonito. É simples, moderno e direto. Então, eu achei bem legal e bem interessante. Então, no requisito site, eu vou dar para a careca com barba 4 barbas aí. Por quê? Porque eu não achei a composição dos produtos. E também achei que ficou faltando a história. Mas, isso aí é opcional. A empresa coloca se quiser. Mas, o que eu acho fundamental que deve ter é a composição em português aí. Para que você possa tirar todas as suas dúvidas. Então, por esse motivo, eu dou 4 barbas aí no requisito site e redes sociais. Beleza? O segundo ponto que nós vamos avaliar é a embalagem e o rótulo. Nós vamos dar uma boa olhada aí na embalagem e no rótulo. Vamos ver se é prático, se é fácil, se é funcional aí a embalagem. E se o rótulo traz todas as informações para que você possa tirar todas as suas dúvidas. Então, o primeiro item que nós vamos analisar é o shampoo. O shampoo, galera, é um frasco bem comum. É um frasco que a maioria das empresas adota. É um frasco de plástico. Muito legal, muito interessante. Esse frasco aqui é de 140 ml. Tem uma pegada muito boa também. A qualidade do plástico é muito boa também. Ele é meio maleável. Você pode apertar. Ele não é aquele plástico rígido. Então, é muito bom. Deixei ele cair. Não amassou. Não quebrou. Não tive esse problema. Uma coisa que me chamou muita atenção, que eu gosto demais, é o pump. Galera, pump é vida. É facilidade. É praticidade. Então, eles já estão cumprindo aquilo que eles disseram lá no começo. Que é trazer produtos que iriam facilitar a vida do barbudo. E realmente, o pump facilita demais. Agora, o rótulo. O rótulo muito bem feito. O rótulo da frente é muito bonito. Está certinho, bem alinhado, bem arrumado. Muito bom. Não tive problema. Usei aí por uns 10 dias. Não descascou. Não tive problema nenhum. A textura do rótulo é muito boa. O rótulo de trás, a parte de trás. Tem muitas informações. Muito bom mesmo. Muito interessante. Porém, mesmo defeito de algumas empresas. Tem a composição apenas em inglês. Um outro detalhe que me chamou a atenção, que eu não gostei muito. É o seguinte. O rótulo é preto. E as palavras estão escritas no rótulo na cor cinza. Então, dificulta bastante para você ler. Você tem que colocar contra a luz aqui para poder dar uma olhada. Eu vou colocar mais próximo de vocês para vocês poderem ver. É bem complicado de ler. Então, são dois pontos que eu não gostei. O primeiro. Não tem a composição em português. E o rótulo com essas letras cinzas aqui não ajuda em nada a você ler. Então, isso aqui não foi muito legal. Eu não achei muito interessante. O segundo item que nós vamos analisar é o Balmy. Galera, é a mesma pegada do frasco do shampoo. Ctrl-C, Ctrl-V. Não tem o que tirar. Um é a cópia do outro. Então, tudo o que eu falei do shampoo, você encontra no Balmy. A mesma pegada. É um frasco muito bom de pegar. Pump. Sensacional. Pump é vida. Mas também com os mesmos problemas. O rótulo de trás. É um rótulo preto com as letras cinzas. Se eles tivessem colocado as letras em branco, ficaria sensacional para você poder ler. Mas a composição está em inglês. Então, não ajudou em nada, nem facilitou. O próximo item que nós vamos dar uma olhada é o óleo. Galera, o óleo. É um frasco de 60 ml. É um frasco que vem com uma tampa de proteção. Você tira aqui. Ele é um pump. Achei muito legal. Muito interessante. Ele é um pump. É um frasco muito bonito. Porém, é um frasco de plástico. Então, não achei legal. Talvez eles adotaram esse estilo de frasco de plástico. Por quê? É um frasco de 60 ml. A maioria dos frascos de vidro é 30 ml. Talvez, se eles adotassem um frasco de vidro de 60 ml, ia ficar mais caro o produto. Então, adotaram esse frasco aqui de plástico. Eu não gostei muito. Por quê? Dá para perceber de cara que é um frasco de plástico. Tem umas rebarbas aqui do lado. Vocês conseguem ver? Tem aqui uma rebarba bem grande. Do outro lado também. Olha só. Uma rebarba. Então, eu não gostei. A etiqueta está muito bem feita. Mesmo padrão do shampoo e do Balmy. Muito bem feito. Aqui a etiqueta da frente. Muito bem feita. Alinhadinho. Bem arrumado. A etiqueta de trás. Também bem feita. Bem arrumada. Porém, com o mesmo problema. A etiqueta é preta com as letras cinza. Então, fica bem complicado de você ler. Você tem que forçar um pouquinho a sua vista aqui para você poder ler o que está escrito. E, mais uma vez, a composição está em inglês. Então, não facilitou aí a nossa vida e não nos ajudou. Então, no requisito embalagem, eu vou dar três barbas aí para a careca com barba. Por que eu dei três barbas? Porque a etiqueta só tem a composição em inglês e não ajuda muito quando você vai ler. Por quê? A etiqueta é preta e as letras estão em cinza. É o padrão de cor da empresa. Porém, não ajuda muito na hora que você vai ler. Outro detalhe que me chamou bastante atenção e eu não gostei foi o frasco do óleo. O frasco do óleo é de plástico. Beleza. Até aí, tudo bem. Mas tem rebarba. Não achei legal. Não teve uma boa apresentação. Então, por esse motivo, eu dei três barbas aí na embalagem e no rótulo. Beleza? Galera, o terceiro ponto que nós vamos avaliar é a qualidade do produto. Agora, não tem nada a ver com a embalagem. Agora, nós vamos saber se a qualidade do produto da careca com barba traz benefícios para a nossa barba. Então, vamos lá. O primeiro item que eu vou analisar é o shampoo. Galera, é um shampoo bem líquido. Tem uma cor, uma textura assim que parece pérola. Chama bastante atenção. O aroma é bem sucinto, bem tranquilo. Quase você não sente. Então, eu defini o aroma deles como um aroma fresh. Aroma gostoso, bem sucinto, bem leve. Aquelas pessoas que têm problema com o aroma, com certeza vão gostar do shampoo da careca com barba. Porque o aroma é bem sucinto mesmo. Galera, é um shampoo que você tem que ir devagar. Por quê? Ele faz bastante espuma. Então, no primeiro dia, praticamente, eu sempre erro. Porque eu peso a mão e coloco bastante produto para saber como que funciona. Aí, no decorrer dos outros dias, eu vou acertando. Para a minha barba, eu defini que duas borrifadas do pump é suficiente para lavar minha barba inteira. Faz uma boa limpeza na barba, é tranquilo. Porém, só cumpre o que promete, que é lavar a barba. Não vai além. Não vai te dar aquela experiência pós-banho que você fica sentindo o aroma na barba. Também não vai sentir aquele efeito que parece que você usou um balm ao invés de um shampoo. Então, você não vai sentir isso. Porém, é um shampoo que cumpre o que promete. Lava a sua barba na medida certa. Não danifica os fios. Não é agressivo. Porém, você tem que ir devagar. Porque é um shampoo que faz bastante espuma. Para quem gosta, é um prato cheio aí. E também vai trazer economia. Porque é 140ml e você não precisa usar muito. Beleza? O segundo item que nós vamos dar uma olhada é o balm. Galera, como que é o balm da careca com barba? É um balm líquido, porém não aguado. Ele é bem líquido. Parece um hidratante. E ele também quase não tem aroma. A minha maior dificuldade com este balm foi acertar a quantidade. Por quê? Eu estava colocando 3, 4 borrifadas. Eu senti a minha barba muito pesada. Como se estivesse molhada. Então, eu não gostei. Então, foi difícil também para mim acertar. Outro ponto que eu não gostei nesse balm. É que ele é um balm muito pegajoso. Como eu disse para vocês. Eu estava usando 4 borrifadas aí. A mão ficava muito pegajosa. Eu não gosto muito de balm assim. Tem gente que gosta. Mas eu não gosto. Então, no decorrer dos dias que eu fui usando o produto. Eu descobri que para a minha barba. Eu tinha que usar 2 borrifadas aqui do balm. Porque ele é um balm bem hidratante. Tem gente que gosta de balm assim. Eu já não gosto tanto. Eu gosto mais de balm com a consistência mais grossa. Na medida certa. Nem mais puxado para o líquido. E também não tão grosso assim. Ao ponto que você tem que se matar lá para tirar o produto. Então, esse balm aqui é um pouco mais líquido. Então, quem gosta vai ser um prato cheio. Eu não gostei. Porque ele tem a consistência mais líquida. E tem esse aspecto pegajoso. Que para mim não é muito legal. Eu particularmente não gosto. Agora nós vamos dar uma olhada no óleo. Galera. Esse óleo aqui. Ele é um óleo bem viscoso. Ele é mais puxado para o mineral. A minha experiência diz que ele é um óleo mineral. Porém. Eu conversando com a empresa. Eles me disseram que a base dele é argã. É um óleo mais viscoso. Mas para mim. Literalmente. Ele é um óleo mineral. Ele tem um aroma bem gostoso. Um aroma típico do argã. Se você já usou óleo de argã. Então você vai saber qual que é o aroma. Ele também dá bastante brilho na barba. Então você tem que ir devagar. Para mim. Uma borrifada é mais que o suficiente. É um óleo bem interessante. É um óleo que todo barbudo tem que ter. Eu sempre digo. Você tem que ter seus óleos vegetais. Porém. Você também tem que ter um óleo mineral aí. Para finalizar a sua barba. Para dar aquele efeito de brilho. Tem barbudo que gosta bastante desse efeito. Então quem gosta. Ele é uma boa pedida. Beleza? Galera. No requisito qualidade. Eu vou dar três barbas aí. Para careca com barba. Por quê? Vamos lá. O shampoo. É o básico. Cumpre o que promete. Não vai além. Não te dá uma experiência maior. E o que eu senti muita falta. Foi um aroma. Para poder definir. Isso eu acho muito importante. Nos produtos para barba. Cada empresa tem o seu aroma. Então cada um pode definir. Está certo. Que muitos barbudos. Podem até gostar aí. De produto que tem quase zero de aroma. Mas para mim. Fez bastante falta isso. Outra coisa. O balme. O balme é mais puxado para o líquido. É um balme hidratante. Porém. Na sua composição. Na sua consistência. Tem aquele aspecto pegajoso. Como se fosse um silicone. Então eu não gosto também dessa pegada. Mas é um balme bom. Que hidrata a sua barba. Outro ponto que me chamou bastante atenção. Foi o óleo. Eu achei que foi um óleo que ficou meio deficiente. Apenas com o óleo de argã. O óleo de argã é muito bom. Traz bastante benefícios para a sua barba. Mas hoje em dia. Com a concorrência de produtos que tem. A empresa poderia se dedicar um pouquinho mais. E colocar mais alguns óleos essenciais. Pode ser que na sua composição. Tenha mais benefícios nesse óleo. Que eu não consegui trazer para vocês. Porque a composição está totalmente em inglês. Então por esse motivo. Eu dei três barbas aí. Na qualidade dos produtos da careca com barba. Beleza? Agora nós entramos no quarto ponto da resenha. Que é as minhas impressões. Exatamente. As minhas impressões. É um geral de tudo. Vou falar do site. Do rótulo da embalagem. Da qualidade do produto. E vou fechar uma nota aqui. No geral. Então vamos lá. O site da careca com barba. É um site simples. Mas direto. O menos é mais. Muito legal. Muito interessante. Porém. Faltou a composição dos produtos em português. Outro detalhe. Que me chamou bastante atenção. Que para mim. Fez falta. É você poder saber um pouco mais da história. É saber mais aí da política da empresa. E isso não tem no site. E para mim. Fez bastante falta. Agora. O rótulo e embalagem. A embalagem muito boa. Uma pegada muito legal. O pump. É sensacional. Porém. No rótulo. Ficou faltando as informações da composição em português. E um outro detalhe. As letras estão em cinza. Na cor da empresa. Porém. Não ajuda na hora que você vai ler. Já não tem a composição em português. E com as letras em cinza. Com o rótulo preto. Fica bem complicado aí. De você ter algum tipo de informação. Então. Por isso. Eu não gostei. E como eu sempre digo. A composição em português. É fundamental. Galera. Já falei dezenas de vezes aqui. Eu sei que isso é lei. Tem que colocar no rótulo. As informações. Em inglês. Porém. Nós estamos no Brasil. E precisa que tenha as informações em português. Porque tem muitas pessoas. Que podem ter algum tipo de alergia. E não vão saber. Porque não tem facilidade. Em ler a composição. Então. Eu vou bater forte nessa tecla. É nessa empresa. Ou qualquer outra. Eu vou falar sim. Se tiver a composição. Eu também vou falar. E eu vou dar um ponto positivo. Agora. A qualidade do produto. O shampoo. Ele cumpre o que promete. Ele não vai além. Porém. Ele limpa a sua barba. De uma maneira coerente. Não detona a sua barba. Não deixa os fios ressecados. Menos é mais. Ele cumpre o que promete. Então. Ele não dá uma experiência. Pós banho. Então. Ele é simplesmente o shampoo. Beleza. O Balmy. É um balmy hidratante. Muito legal. Tem uma hidratação muito boa. Porém. Ele é um balmy mais líquido. Que você tem que se adaptar. Aí. A quantidade. Para que a sua barba. Não fique com aquele peso. Parecendo que está úmida. Ou molhada. Então. Foi bem difícil para mim domar. Um outro detalhe. Que não me agradou. Foi esse aspecto pegajoso. Como se ele fosse um balmy modelador. Mas ele é um balmy hidratante. Então. Eu não gostei também desse aspecto. Agora. O óleo. Para mim. É um óleo mineral. Basicamente. É um óleo de argã. Tem outras composições. Mas como eu disse. Estão em inglês. Eu não pude trazer para vocês. Mas basicamente. É um óleo de argã. E na minha visão. Me pareceu bastante. Um óleo mineral. Por causa das suas características. Bem viscoso. E também. Com muito brilho. É um óleo aí. Para finalizar. É um óleo. Que todo barbudo. Tem que ter. Mas na minha visão. Não é um óleo vegetal. Beleza? Então. No requisito impressões. Eu fecho. Com três barbas aí. Para careca com barba. Beleza? Agora nós entramos na minha conclusão. E aí. Eu indico. Ou não indico. Os produtos da careca com barba. Galera. Eu indico sim. Os produtos da careca com barba. É um produto intermediário. Tem um preço interessante. Muito legal. Que vale a pena aí. Você conhecer. Como eu disse. É um produto. Que cumpre o que promete. Não te dá aquela experiência. Premium. Mas também. Não é um produto de entrada. É um produto. Que vale a pena. Você conhecer. Então. Eu indico sim. Os produtos da careca com barba. Principalmente. Porque estão em promoção aí. E vale a pena. Você conhecer. É um produto diferenciado. E tem realmente. A praticidade. E a facilidade. Para que você possa usar. Todos os dias aí. Beleza? Galera. Essa foi a resenha de hoje. Os produtos da careca com barba. Eu espero que vocês. Tenham gostado da resenha. Eu espero ter tirado. Todas as suas dúvidas. Mas se você ficou. Com alguma dúvida. Sobre os produtos. Deixa aí embaixo. Nos comentários. Para logo depois do vídeo. A gente fazer aquele bate-papo. E tirar todas as suas dúvidas. Também. Deixa aí embaixo. Se você já usou. Os produtos da careca com barba. Se a sua experiência. Foi diferente da minha. Vamos trocar uma ideia. Vamos colocar aí embaixo. Outras opiniões. Para que outros barbusos. Também possam formar. A sua própria opinião. E até mesmo. Comprar o produto. E depois. Vim aqui comentar. Beleza? Galera. Se está gostando. Do nosso conteúdo. Compartilha. Nas suas redes sociais. No Facebook. No Instagram. No Twitter. No WhatsApp da família. Passa essa resenha aí. Para o seu amigo barbudo aí. Que muitas vezes. Não conhece a empresa careca com barba. Ou conhece. Mas não tinha visto nenhuma resenha ainda. Então. Faça esse vídeo aí. Para que ele possa matar a sua curiosidade. Beleza? Galera. Também. Segue a gente. Nas outras redes sociais do Barba Roca. No Facebook. No Instagram. Tem conteúdos exclusivos. Em cada uma dessas plataformas. Por exemplo. Tem um box desses produtos. Lá no Instagram. Como que chegou esses produtos para mim. Como a empresa careca com barba. Envia seus produtos. Se ficou interessado. Logo depois. Já cola lá no Instagram. E dá uma olhada aí no box. Beleza? Galera. Se você chegou até aqui. Está gostando do nosso conteúdo. Passa a barba no like aí. Para fortalecer. Eu espero você. No próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Por se fé. Fui. Tchau. 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 Tchau.